Oi, Jujubinhas! Tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo-aula. Pra quem não me conhece, eu sou a Juju e hoje eu tô aqui com vocês pra gente fazer uma aula incrível, tá? Preparei pra vocês uma página muito linda. Eu espero muito que vocês gostem, depois eu quero saber o que vocês acharam. E bora lá comigo pra gente ver de pertinho como vai ser essa página que eu vou ensinar vocês a fazerem todos os detalhes. Vamos lá comigo! E aqui tá a nossa página que a gente vai fazer na aula de hoje. É uma página muito fofinha que a gente utilizou aqui a nossa coleção Abraço de Urso. E temos vários elementos aqui em carimbos que a gente vai estar usando. Além dos carimbos, eu usei também esse aplique de chipboard que eu coloquei glitter. E eu vou contar um pouquinho pra vocês do meu processo criativo pra criar essa página aqui. Então vamos lá colocar a mão na massa pra gente fazer o projeto todinho. Pra fazer esse projeto, eu fiz aqui uma seleção dos nossos produtos da coleção Abraço de Urso. Então eu selecionei alguns carimbos, porque eu sou apaixonada por carimbos. Eu adoro usar. Então tem esse modelinho floral, aqui tem essa bandeirinha que a gente vai escrever algo dentro. E selecionei esses dois modelos de presentinhos. Além dos três modelos de carimbos, eu usei também essa cartelinha de enfeites. E aqui a gente tem esse balãozinho de chipboard, esse material branquinho. Ele é como se fosse um papelão. Só que ele é um papelão branquinho, que a gente pode deixar assim ou customizar com qualquer tipo de tinta. Pode usar carimbeira, pode usar tinta em spray, pode fazer aquarela, lápis de couro. O que você quiser nesse material ele vai funcionar, tá? E além desse, tem todos os papéis que eu usei. Esse papel, ele é da nossa coleção Abraço de Urso. E eu sempre coloco aqui a paletinha das cores, tá? Dessa coleção. Então, o que é legal você saber sobre essa paleta? Tudo que você escolher de enfeite, ou de outros papéis, que forem dentro dessas cores, ou muito próximas delas, com certeza vai combinar com o projeto também, tá? Então, eu tenho aqui papéis, né, frente e verso, da coleção Abraço de Urso. E eu selecionei aqui alguns outros papéis, que é dessa minha outra coleção, que chama Toda Básica. Os meus papéis da Toda Básica tem outra paleta, tá vendo aqui? Todas essas cores que vocês estão vendo, eu tenho folhas neutras. Neutras desse jeitinho aqui, ó. Que ela é quase lisa, mas ela tem todo um trabalho de textura e esses respingos de tinta, como se fossem também tintas de aquarela, né? E o que é legal? Se você notar, a paletinha combina. Vocês vão ver, ao longo do processo, que todos os papéis, eles vão combinar entre si, tá? Então, temos aí uma gama enorme de papéis que eu escolhi. Juntamente com alguns mais lisos e neutros, pra gente compor a nossa decoração, tá? Como tema principal, eu usei aqui esse panda, tá? Esse pandinho vai ser a base da minha criação. Então, eu escolhi aqui algumas fotos da minha filha, que eu já já vou mostrar. A gente vai começar usando esse papel aqui, que tem o urso. Ele chama Regue o Amor. Eu vou começar tirando a barrinha, tá? O que é legal de vocês verem? A barrinha tem todas as informações, né? Do papel, do fabricante, o nome dele. Mas, o outro lado, pra você não precisar jogar fora, a gente já envia algo ilustrado, pra que você aproveite essas barrinhas também, tá? Então, essa aqui vai ser a base do meu projeto. Mas, apesar de ter essa ilustração linda da mãe ursa, com as plantinhas, eu decidi que o tema principal do meu projeto vai ser o panda. Então, a gente vai ver que cobrir isso aqui. No scrap, a gente tem que ter esse hábito de olhar os papéis individualmente, tá? Porque aí você consegue, de fato, utilizar ele muito mais. Vou dar um exemplo prático. Se o seu papel é de Natal, vamos supor que tem um Papai Noel aqui, mas você adora as cores, tem alguns outros elementos que não são tão natalinos, e que você quer usar pra fazer um projeto com tema de amor, por exemplo, não tem problema nenhum. A gente vai estar, na verdade, cobrindo ou substituindo os elementos que não estão combinando com aquele projeto específico. Que é o que a gente vai fazer agora. Eu não vou usar a mãe ursa, eu vou tampar ela, mas eu queria aproveitar todo esse fundo e todas essas flores. Agora eu vou pegar esse papel rosa, que é o bola de chiclete, e a gente vai fazer uma técnica de papel rasgado. É uma das técnicas mais primárias no scrapbooking. E o que é legal? Se eu rasgo de trás pra frente, como eu estou fazendo aqui, vocês notem que ele tá ficando branquinho. Isso porque a massa do meu papel, ela é branca. A tinta, ela foi tingida aqui por cima e por baixo, mas o miolinho dele é branco. Então, esse efeito eu consigo rasgando de trás pra frente. Se eu rasgar daqui de cima pra baixo, o que acontece? Nota que ele não fica branquinho, tá? Mas eu quero um efeito branquinho, então vou aqui rasgando. Aleatório mesmo, tá, gente? Sem medo. Essa técnica de rasgar o papel é bem gostoso de fazer. E dá um efeito muito bonito no nosso acabamento. Agora que eu rasguei, a gente vai lembrar que eu quero tampar mais ou menos essa área aqui, tá? E calculando aqui, mais ou menos, eu entendo que uns 14 centímetros é o suficiente pra eu fazer essa faixa. Então, como que eu vou fazer? Eu vou alinhar a minha placa de corte. A minha placa, cada quadradinho, representa 1 centímetro. E vou aqui fazer um corte com 14 centímetros. Eu usei a minha placa juntamente com a régua e com o estilete. Lembra sempre de não tirar a régua do lugar enquanto o seu papel não sair. Se a gente fica ali tirando a régua, depois fica difícil de voltar no mesmo lugar, tá? E o importante, ao recortar, passar o estilete, é não ficar tentando puxar o papel com a mão. Senão ele vai desfiar o papel, né? A fibra do papel e não fica tão legal. Então, espera o papel soltar todinho pra depois tirar a sua régua do lugar. Aqui, basicamente, é o lugar onde eu vou colar. Eu vou querer deixar umas florzinhas assim, ó, saindo aqui por baixo, tá vendo? Mas, vou querer que fique esse acabamento dos branquinhos aqui aparecendo. Como eu acho que tá meio certinho demais, eu vou pegar um cantinho aqui, ó. Eu vou dar uma rasgadinha. Sabe? Eu gosto desses efeitos assim, meio... Alguns lugares mais rasgadinhos. Eu acho que fica bem charmoso. Acho que assim vai ficar legal. Tá? E agora eu vou colar. Você pode estar usando cola pra scrap, né? Aquela cola branca, tem colas transparentes. Pode usar a fita da tua face. Eu tô testando aqui essas minhas colas de silicone. Eu tenho gostado muito de usar a cola de silicone, porque eu acho que ela seca rápido. Não deixa rastro, sabe? E... E ela é bem resistente. Então, antigamente, eu usava a cola de silicone só pra colar enfeites mais pesados. Mas, hoje em dia, eu tenho usado ela bem, bem mais. Então, vou posicionar. Eu vou colar ela de fora a fora, né? Reparem que, depois que eu uso a cola, eu sempre tampo. Principalmente a cola de silicone, porque ela seca rápido. Então, tem que criar esse hábito, gente, de usar ou tampou. Assim, você sempre vai ter a cola molinha, como ela deve ficar. E ela vai durar mais. Eu já mostrei pra vocês a gente recortando ali com a régua, né? Com o estilete. E usando a placa. E agora, eu vou mostrar pra vocês a refiladora. A gente vai pegar esse papel aqui, ó. Que chama O Amor é a Resposta. O verso dele é esse amarelinho. Eu sei que o papel é lindo, que dá até dó de cortar, de tantas coisas fofas. Mas, a gente tem que aprender a desapegar do papel com dupla face. A gente tem que aprender a aproveitar ele dos dois lados, tá? Então, nesse caso, eu vou usar esse lado amarelo. E não vou ficar aqui sofrendo, tá, gente? Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou fazer um corte de 10 centímetros. Com esses 10 centímetros, a gente consegue usar esse lado do papel amarelinho. E tudo isso aqui que vai sobrar, eu uso num outro projeto. Acho que dessa forma a gente sofre menos, né? Usando um pouquinho de cada lado. E logo, já vou colar ele aqui. Eu vou mostrar uma outra forma de vocês brudarem o papel. Porque não precisa ser só com a cola de silicone. Como eu falei, você pode usar a fita dupla face. Eu vou colar mostrando essa sobreposição. Então, eu vou mostrar que tem esse rosa mais escuro. Eu não vou tampar ele aqui, não, tá? Então, eu vou passar aqui a minha fita. Tem várias formas de passar, né? Eu gosto de deixar sempre uma pontinha livre pra eu segurar. E aí, eu venho colando. E eu solto e estico, ó. Estiquei direitinho. Essa pontinha que ficou, eu vou puxar. Então, quando eu puxo, facilita muito a minha vida. Eu chego aqui no final, coloco o dedo e rasgo. Eu uso fita dupla face, gente, há muitos anos. Eu faço scrap desde 2003. Então, eu acabei criando aí umas formas que pra mim é mais prático. Do que ficar colando os pedacinhos. Daí, vai tirando. Então, olha. Tá vendo? Fica tudo assim. E aí, depois eu tiro o excesso, deixando sempre uma pontinha, tá? E agora, virar e colar. Procuro deixar uma margem aqui em cima. Quem gosta de fazer tudo assim, meio certinho, você pode deixar, sei lá, um centímetro, um centímetro e meio, no máximo. E aí, a gente cola. Muitas vezes, eu prefiro levantar, porque aí tem uma visão de cima e ela fica mais retinha. Então, já tá aqui bem coladinho, tá? Agora, vamos pro próximo papel. Esse daqui chama Paracendro. É um papel lindo que tem várias ilustrações e cards pra recortar. E eu vou aproveitar agora essas duas faixinhas. Então, a primeira coisa vai ser tirar a barrinha do papel pra eu usar num outro projeto, que é muito linda. E aí, vou colocar minha régua pra tirar essas duas barrinhas juntas. Assim, eu vou aproveitar elas de uma vez só. E vou aproveitar pra colar ela aqui embaixo. Então, novamente. Fiz aqui a sobreposição do amarelinho. E agora, eu vou sobrepor ele aqui, ó. Nesse caso, eu não vou deixar o amarelinho passando, tá? Eu não vou deixar esse amarelo aparecer aqui embaixo. Eu vou descer um pouquinho aqui, pra poder deixar o amarelo aqui no meio. Mas é uma sobreposição. Vou até diminuir um pouquinho desse meu rasgo aqui, ó. Porque eu acho que eu rasguei demais. Eu vou descer um pouquinho. Aí, depois eu ponho esse rasgadinho aqui por cima. Vai ficar bem fofo. Eu vou fazer uma média de, mais ou menos, uns 3,5 cm. Pra poder colar de baixo pra cima, ó. Um, dois, três e meio. Mais ou menos. Vai ser o meu limite. Já vou deixar minha régua aqui, mais ou menos, funcionada. Acho que assim tá ótimo. Daí, eu já meio colo isso aqui assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Vai ficar ótimo. Então, olha, quem gosta de fazer as coisas bem medidinhas, vamos fazer 3,5 cm de baixo pra cima, pra poder colar esse papel. E, de novo, posso usar a fita dupla face, posso usar a cola de silicone, cola comum. Vou usar agora essa colinha de silicone. Um, dois, três centímetros e meio, mais ou menos. E aí, colei a faixinha. Depois que eu colo, aí eu posso pegar esses pedacinhos e levantar. Fica fofo, gente, fazer esses acabamentos aqui, ó. E agora que a minha folhinha já está assim, prontinha a base, eu vou vir com as minhas fotos, que é o fator principal do meu projeto. E eu escolhi aqui essas fotos da Eva, que é minha filhinha, no aniversário dela de um aninho, que a gente fez esse ensaio dela vestida de pampa. Então, eu mais ou menos vou posicionar elas aqui. Mas eu quero fazer um tapetinho. O que é o tapete? A gente vai fazer uma base embaixo pra que as fotos fiquem ainda mais em evidência, tá? Então, como que eu costumo fazer isso? Eu pego o tamanho da minha foto, no caso essa mede 10 por 15, e eu vou recortar um papel, mais ou menos, meio centímetro maior do que a foto. De meio centímetro a um centímetro, eu acho que fica bom o tamanho do tapetinho. Então, essa eu vou cortar 10,5 por 15,5 e essa daqui também, porque elas têm o mesmo tamanho. Pra isso, eu escolhi essa folha verde aqui, que é a nossa folha que chama Orvalho, da coleção toda básica. E por que eu escolhi ela? Dá uma olhadinha. Tá vendo que tem muitos matinhos aqui na cor verde? Então, eu puxei os tons que vão combinar. Lembra que eu disse? Tudo que tiver dentro da paleta de cores vai encaixar bem. Então, pra facilitar, eu já cortei aqui o papel 10,5 por 15,5 e agora é só a gente grudar colocando a fita dupla face. Eu não gosto de usar cola nas fotos. Eu realmente prefiro usar a fita dupla face, porque eu acho que o acabamento fica outro. Mas, se você tem o hábito, não tem problema, tá? Isso é uma preferência minha mesmo, pessoal. Agora eu vou meio que posicionando, tá, gente? Ainda não fiz nenhuma definição oficial do que vai ficar onde, mas eu penso que eu vou colocar a foto exatamente assim. Eu quero alguns enfeites pra compor e formar o meu layout. Eu quero escrever algo aqui em cima, que representa o aniversário dela de um ano. Eu quero colocar, acho que é algum enfeitinho por aqui. Eu acho que é aqui embaixo e um pouco aqui no canto. Porque como já tem as flores, então eu acho que não precisa de mais coisa aqui em cima das flores. Basicamente, a gente vai preenchendo, tá? Como que a gente preenche? A gente coloca alguns itens meio que por baixo da foto e outros itens mais por cima da foto. Porque daí integra bem todos os enfeites e o layout fica bem bonitão. Pra isso, eu vou usar alguns carimbos pra gente estar enfeitando aqui do lado. Os carimbos que eu escolhi foram aqueles que eu mostrei. A gente tem aqui, ó, três modelinhos, né? E eu vou mostrar como é que eu faço pra carimbar, tá? Existem muitas carimbeiras de muitas marcas diferentes. Na aula de hoje, eu não vou ficar focando pra que serve cada uma das carimbeiras, tá? Mas eu escolhi esses três modelinhos de carimbeiras aqui pra mostrar pra vocês. Então eu tenho essa que chama Brilhance. A carimbeira Brilhance é uma carimbeira super molhadinha e ela é prateada. Então ela vai dar um efeito meio metalizado e ela demora um pouquinho mais pra secar. Essas duas outras aqui, ó, que chamam a Versa Magic, também são carimbeiras mais molhadinhas. Elas têm cores muito lindas, que são mais pastéis. E elas não demoram tanto pra secar. Ela demora um pouquinho porque ela é mais molhada, tá? Mas ela dá um acabamento bem bonito, bem suave. E eu adoro as cores. E depois que ela seca, ela dá uma sensação de ser meio fosca. Sabe aqueles efeitos tipo de lousa, de chalkboard? Essa tinta, ela dá um pouco desse efeito mais fosco. E eu gosto bastante. Então pra carimbar esses aqui, eu vou precisar de algumas folhas lisas. Então lembra aquelas folhas da linha toda a base que a gente escolheu? Eu tenho aqui essa que chama Cristalino. Ela tem dois lados. Um é mais claro e o outro é mais escuro. Escolhi também a folha rosa, que é a bola de chiclete. Mas eu quero usar esse lado mais clarinho aqui. E eu quero usar uma amarelinha. E aí eu tenho essa que chama Margarida do Cão. E apesar desse amarelo ser lindo, eu vou carimbar dele mais clarinho. Porque daí a tinta, ela vai sobressair ainda mais. Então no caso, eu escolhi esses dois tons de carimbeira aqui, ó. Porque um vai ser mais esse tom azulado e o outro mais rosado. E no papel amarelo, eu vou carimbar com rosa também, tá? No caso da brilhância, que é mais prateada, eu vou usar nesse papel aqui mais rosado. Então bora lá comigo carimbar. Pra carimbar, a gente vai precisar usar bases acrílicas. A gente sempre tem disponível na nossa loja esses modelinhos mais básicos. E tem também essa base de precisão. Esse modelo mais tradicional, mais básico, é muito simples. A gente vai basicamente pegar o carimbo, vai desgrudar aqui desse plastiquinho de acetato. E aí a gente gruda ele. Quando a gente gruda, não tem cola, não tem nada, tá gente? O importante é o seu carimbo estar sempre bem limpinho e seco. Porque aí você vai conseguir grudar ele na base. A gente vai passar a tinta, vai virar, vai pressionar e carimbar, tá? Não tem muito segredo. Mas eu quero mostrar pra vocês na aula de hoje como usar a base de precisão. Qual é a vantagem da base de precisão? Se a gente não tem tanta experiência com carimbos, ou se a gente tem medo de errar, ou se, por exemplo, eu tô fazendo uma linha de produção, essa base, ela é muito boa. Essa aqui é a base da Toque Cree, isso aqui em cima é um imã. E toda base tem um imã. Então, a primeira coisa é, vamos encaixar o papel. Eu gosto de encaixar o papel sempre encostando aqui em cima e nessa linha aqui do lado. Que aí eu sempre sei a posição certa que meu papel tem que ficar. Aí eu pego o imã, coloco aqui pra ele ficar preso e vou escolher o que eu quero carimbar. Nesse caso, este modelinho aqui de presente. Então, eu posiciono. Pode ser em qualquer lugar, tá? Então, posiciono ele aqui. Vou colocar minha base no imã e vou pressionar. Quando eu pressiono, o que que acontece aqui, ó? Tá vendo que já grudou no lugar certinho? Então, quando eu encaixar de novo com a tinta e apertar, ele vai sair exatamente naquela posição. Vamos supor que eu quero fazer um convite personalizado. São 50. É só pegar o convitinho, colocar todos eles na mesma posição, passar a tinta e carimbar. Ele vai sair várias vezes no mesmo lugar. É assim que funciona. Então, nesse caso, eu vou pegar a minha tinta, esse tom mais rosado, e a gente vai molhar todo o carimbo, tá? Sabe quando a tinta tá acabando ou quando ela já tá assim mais falhadinha? É legal que essa máquina, ela permite você usar a tinta até o final. Porque dá pra gente carimbar várias vezes no mesmo lugar. Então, você pode repassar a sua tinta. E se você falhar, mesma coisa. Então, encaixei no ímã e agora eu vou pressionar. Posso só apertar de levinho assim. Que o meu carimbo já fica bonitinho. Agora, se eu quiser ainda mais forte a tinta, eu posso pegar, passar de novo. Pressionar, porque vai carimbar no mesmo lugar, gente. É muito incrível essa máquina, tá? Eu confesso que assim, eu não sei nem como eu conseguia viver sem essas máquinas de precisão antes. Porque eu sou muito apaixonada por carimbo. Eu uso demais nos meus projetos. Sempre depois que eu carimbo, eu uso um lencinho umedecido. Pra tirar o excesso da minha tinta. Tiro aqui o excesso. Sempre que a tinta tá molhada é melhor, porque aí é mais fácil dela soltar, tá bom? Tá vendo? Meu carimbo tá limpinho. Agora, se você quiser colocar ele na água corrente, usar uma escorinha de dente macia, um sabãozinho neutro, ótimo. Pode também. Só passar com cuidado, secar e depois guardar no seu acetato de novo. Vamos carimbar outra coisa aqui. E a água. E ela já tá, olha, bem certinha. O que eu vou fazer depois com os meus carimbos é... Vou recortar. Então, o presentinho. Eu já recortei deixando uma pequena margem aqui em volta. Essa bandeirinha. Aproveitei já pra escrever 3 de maio de 2019, que é a data que minha filha fez um ano. E com aquele outro carimbo, esse carimbinho aqui, ó. Que é o mais comprido. Eu fiz no papel amarelinho com a tinta rosa. E no papel azul com a tinta azul. Então, com esses elementos aqui, eu já consigo começar a decorar a minha pátia. Agora, pra continuar compondo todos os enfeites de carimbos, eu vou pegar essa folha pátia do meu dia. E aqui eu tenho esse detalhe do panda e esses 3 presentinhos aqui. Então, eu já recortei o panda. Deixei uma pequena margem sobrando em todos os lados pra facilitar o recorte, tá? A boa dica é, não tenha pressa e tenha uma boa tesoura. Além disso, a gente fez também o presentinho e ele ficou assim. Olha que legal o presentinho. Vou colocar perto aqui dos carimbinhos. Muito legal, né? A gente pode fazer uma composição usando os carimbos com o presentinho que já foi impresso no próprio papel. Além dessa folha, com esses elementos aqui que eu já vou deixar separadinho, porque a gente vai usar depois. Depois, a gente vai pegar essa outra folha aqui, que chama Vamos Sorrir. Essa folha, ela é recheada de vários elementos pra vocês recortarem. E eu utilizei aqui esse buquêzinho de flores, que eu tirei daqui, ó, deixando uma pequena margem. E esses balõezinhos, que estão aqui no cantinho. Deixei, inclusive, o fiozinho, tá? Então, vou usar tudo isso pra compor. Agora, a gente vai pegar esse enfeitinho aqui, essa cartelinha de enfeite de chipboard. Eu vou usar, no caso, esse balão. Já tenho ele aqui comigo. E ele é branquinho assim, ó. Você pode utilizar ele branquinho do jeito que tá. Ou customizar com tintas diversas, carimbeiras. Pode fazer aparelho, igual eu já falei pra vocês. Na aula de hoje, eu vou mostrar como que eu vou customizar usando glitter. Porfurina mesmo, sabe? Esse glitter que a gente compra aí em papelaria comum. Aqui eu tenho essa minha cola, que ela é transparentinha. É uma cola pra scrap, mas não precisa ser. Pode ser cola branca, até aquela cola que as colinhas vai servir. Você pode pegar uma esponjinha daquelas de lavar louça, mergulhar assim na cola e ir batendo devagarinho, pra que a cola fique aqui em cima da superfície, tá? Eu vou usar essa minha cola aqui, porque ela tem essa ponta bem fininha. E por ser fininha, eu consigo ir direto com ela aqui em cima do meu enfeite. Eu vou preencher toda a minha área aqui no balãozinho. Um detalhe que é legal você saber, quando você for customizar com glitter, é que se você quiser uma camada mais grossinha de glitter, é importante você deixar uma camada mais grossinha de cola, tá? Agora eu vou colocar ele nessa minha bandejinha aqui. Mas se você não tiver uma bandejinha, é só pegar um recipiente, pra você não perder o excesso do seu glitter. E aí eu vou passar nele todo. Não tenho dó, porque depois do que sobrar, gente, eu devolvo aqui no potinho, tá? E aí é só a gente tirar o excesso agora. Eu tenho aqui uma pinça que vai me ajudar, né? Se eu dar... Olha que lindo isso com brilho, gente. Vou colocar aqui nesse papel. Dá pra ver? Aí vocês devem estar se perguntando, ok, Juju, beleza, lindo, mas como que esse glitter não vai sair daí? Ó, tá vendo aqui? A gente consegue devolver, tá? Esse glitter não vai sair, gente, porque nós vamos usar um spray. Um spray desses é de cabeleireiro mesmo, tá? Então é laque spray de cabelo. Esses aqui, ó. Esse foi o mais barato que eu achei na farmácia. Então é só usar ele. É muito fácil. O que a gente vai fazer assim, vai jogar o spray em cima e esperar secar. Esse spray, ele vai ajudar a aderir melhor o glitter e seca rápido. Só esperar secar um pouquinho e a gente cola depois no projeto. Agora, como os nossos enfeites já estão prontinhos e recortados, a gente vai literalmente começar a encaixar eles em algumas posições pra ver se a gente gosta. Depois que a gente vê que gostou, aí a gente começa a colar, tá? É assim que eu faço. Eu vou distribuindo os meus enfeites. O que você tem que se preocupar na hora de criar é contar uma história, tá? Então a gente tem que pensar assim numa conexão do título, uma conexão do journaling. Journaling é um espaço que a gente pode deixar pra contar sobre a emoção da foto. Então escrever literalmente. Não são todas as páginas que eu faço journaling, mas a maioria delas, tá? Eu acho que essa página eu vou usar pra ser como se fosse aquelas primeiras capas de álbum, sabe? Então eu não preciso de journaling, mas eu quero um título bem legal aqui e eu quero escrever um ano da Eva. Então eu preciso ter um espaço aqui pra eu escrever um ano. Aqui eu acho que tá legal assim. E eu gosto de conectar os enfeites por cima da foto também, tá vendo? Isso é muito importante. Um detalhe aqui saindo por baixo. O panda, ele tá conectando as duas fotos. Aqui eu posso tá escrevendo sobre, né, a foto, assim, a data que foi tirada, que é um aninho da Eva. E pra mim isso aqui já tá bem legal. E eu vou escrever um ano, né? Então eu escolhi aqui algumas letrinhas. Eu tenho aqueles alfabetos, cartelinhas de alfabetos. Essa daqui eu acho bem linda que é com glitter, mas é possível fazer, tá? Então do mesmo jeito que a gente fez agora, o balão, a gente pode escrever com glitter. Acho que tá bem divertida, sabe? Tipo a Eva felizona aqui, que fez um aninho. Nesse lugarzinho eu vou encaixar aquele outro balão de glitter. Ele ainda não tá totalmente seco, mas eu vou encaixar ele aqui por baixo. Pra mim tá lindo. Depois que eu decidi as posições, literalmente eu vou tirando os enfeites que estão por baixo primeiro, pra ir colando. Então no caso essa flor eu já posso tirar, vou passar uma colinha, e já devolvo ela no lugar que eu programei, ó. Mesmo ela tendo um adesivo, eu gosto de passar uma colinha extra, porque eu fico com medo dele descolar ao longo dos anos. E agora, gente, é sair colando tudo, tá? Então bora lá comigo. Agora eu escolhi aqui alguns enfeites, pra gente colocar em relevo, pra dar ainda mais destaque. Pra fazer o relevo, é importante você colocar alguma coisa embaixo, que vai dar um volume. A gente usa essas plaquinhas aqui, que a gente tem disponível, que são plaquinhas de chipboard, que é aquele papelão roller, que é usado pra fazer encadenação e cartonagem. A gente aproveita esses retalhinhos dos cadernos, né, e agendas, pra gente tá fazendo isso. Então eu gosto de colar primeiro, eu tenho uma tesoura aqui bem resistente, que eu consigo cortar, e aí eu vou encaixando assim, ó, no tamanho que eu preciso. E eu gosto de grudar isso com a cola de silicone. E eu gosto de grudar isso com a cola de silicone. E tá prontinha. Então encaixei já todos os meus enfeitinhos, coloquei em 3D alguns elementos, pra dar mais evidência. Tá tudo bem encaixado, se vocês repararem assim, não tem nenhum enfeite solto. Então a grande dica é, quando você encaixar os seus enfeites, procure colocar eles mais integrados, não deixa nada muito solto, senão fica meio perdido. Se você quiser enfeitar um pouquinho esses presentinhos aqui, colocar um brilhozinho, aqui no lacinho também, vai dar um efeito super legal. Eu peguei aqui alguns brilhinhos que eu tenho, esse aqui já tem até uma colinha, e eu vou colocar em alguns lugares, que eu acho que vai dar um efeito bonitinho, ó, aqui no lacinho. Eu tenho esse outro também, que é bem fofo. Vou colocar meus presentes. E agora sim, tá prontinho. E aí, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha ficado com qualquer dúvida, você pode sim entrar em contato comigo, através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail. Se você preferir, tem o WhatsApp também. Então, um super beijo e até a nossa próxima aula.